Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e antes de começarmos aqui o jogo eu quero avisar vocês que muita gente me pediu, já é tradição desde o começo do canal, todo, todo ano eu faço quarta-feira, 9 horas da noite, a live do Draft. Nesse dia 18, quarta-feira, às 9, a live do Draft com o Webcam, sim cara, vai aparecer o meu rostinho lindo aí na Webcam no link que estará na descrição, não vai ser nesse canal, vai ser em outro canal que eu vou começar para cobrir a NBA e se você seguir você vai saber mais sobre esse projeto, coisas grandes virão por aí e se eu fosse vocês eu não perderia a cobertura da NBA que nós faremos lá na Basquete TV, certo? Então, único link aí na descrição pra você assistir a live do Draft na quarta-feira, às 9 horas, certo? Vamos! Mais um jogo fora de casa contra o West Virginia, jogo na estrada, vocês viram o que aconteceu na última partida, o moleque tá começando a ser questionado aí com essas suas, como é que eu posso dizer? Atitudes! Fora de casa, fora de quadra, né? E ele vem sendo questionado pela imprensa, pela mídia, sendo pressionado, tem um traidor no time, o moleque tá um pouco confuso, enfim, ó, 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 ó! Pra três! Abrindo os trabalhos daquele modelo, né? Vocês já sabem, deixou sozinho, o moleque é completo, ele mata a bola e sai comemorando ali, fora de casa fazendo a sua graça, né? Ó, ele tá abusado! Vamos lá, olha a marcação, muito boa de locação lateral ali do moleque pra marcar, fechou bem, marcação no perímetro! Marcação no perímetro tá muito... Ah, não! Ó, ó, ó! Ah, mudou a marcação! Mudou a marcação do nada! Foi do nada, velho! Rapaziada, não esqueça, eu acho que eu avisei no começo, né, live do Draft na quarta-feira, dia 18, com o Webcam, lá na BasqueteTV, tá link na descrição aí, pra você seguir o canal, certo? Oh! Bela cravada, Bela cravada, o parça ali foi muito rápido, e a conclusão também. Tá, calma, na transição de bola aqui, eu tô vendo. Oh! Oh! Vamos pra cravada! Jogada foi boa ali, ele fez um movimento que ia pra dentro, acabou fazendo no crossover. Finalizou ali, ó, muito bem, se liga! E foi pra cravada. E depois vocês viram, né? Olha lá, ó. Homenagem a Shadwick, que nos deixou esse ano, infelizmente. Edição, bota, Edição, bota! E depois vocês viram, né? 5x2, 5x2, 7x2 com 5 pontos Para o menino CS, começou bem a partida Sobe, não, tem que subir Tem que subir, tá vendo que o Big, pô, ganhou sua frente Tem que tentar dar o bloco Olha o Thompson, tô bolado com o Thompson Tô bolado com ele Olha a bola forçada, olha que bola forçada Miserável, cara, essa bola caiu Será que é ele, cara, que tá dando essa... Esse papo pra mídia? Oh, rebote, boa Não quis tocar nele não, calma, calma Vai Calma sozinho, né? O time tem que ganhar Boa de assistências pra ele já Ele tem uma boa visão de jogo Tem que... Oh, que bloco, subiu ali a muralha na frente Vambora, vambora, vambora Devolve, devolve Isso, boa bola Calma Vai Na bandejinha, por cima do defensor Oh Arou Eu bati a mil, vambora Vem, 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 vem Boa Eu vou derrubar, calma Vai Ai, esse passe picado tinha que passar Boa, tá bom Nossa, o passe foi lindo Como é que não passou picado ali, velho? Oh Oh, olha esse big, velho Oh, peguei Calma, calma Marcação Rebote é meu Vambora Defesa tá boa 16x6 Tô me pressionando aqui O West Virginia Fora de casa Quase que eu perdi a bola Vai Vambora, cravada, meu filho Que bolinha é essa, cara? Timeout 18x6 Vitória parcial aqui De Syracuse Olha, olha, olha Marcação tá boa Marcação tá boa Muito boa Ah, deixou um espacinho Deixou um espacinho Aí fomos castigados Olha o Jackson Vou passar lá atrás, ó Boa bola Boa bola Pra 3 Aí complicou 28x23 Os caras chegaram, hein Take over Hora de brincar aqui Vou pro step back Vou pro step back Sai, sai É meu Uh Uh Ah, não Vai errar Vambora 28x25 O placar ficou complicado Que bolinha Uh Showtime Olha que passe Rápido Por cima da defesa Aí não teve como Bote é meu aqui Quatro rebotes Já Ai Nossa, que passe perigoso Que passe perigoso Ainda bem que deu mais uma assistência Vamos Tô bolado com ele ainda Mas Enquadra a gente tenta deixar as coisas de lado Olha a marcação Olha a marcação Olha a marcação do perímetro Passa lá dentro Pula Sai do chão Sai do chão 32x27 Placar perigoso O jogo fora de casa é mais difícil Último tempo já Segundo tempo na real, né Peraí do outro lado Peraí do outro lado Eu vou, calma Ó Segura, segura Uh, no giro Fake Nossa, dava pra ter subido Dei mole Oh Oh Fala dele Que bolinha Marcação Olha a marcação Harden West Tocar aqui Vou pegar Tentando fazer a dobra ali Dentro do garrafão também Picado Stephenson Tá longe Low post Low post Fade away Que bolinha Oh, 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 oh Rebote é meu Vambora Calma, calma Tô vendo as duas pontas Quem passar primeiro Quem passar primeiro Quem passar primeiro Mais uma assistência 10.7 assistência e 5 rebote Será que dá pra pegar o triple dobo aqui? Tão deixando a gente sonhar Ai, passou Calma, calma Tô na bola Tô na bola Oh, oh, oh Calma, tô na bola Tô na bola Calma Oh, tô na defesa Calma Tô aqui Tô vendo o top Só vai É pra cravada Meu filho Pode ir na defesa dessa Vai, bandeja Tá de brincadeira Vou pegar Oh, oh Oh, oh Peguei Como é que eu não peguei Como é que eu não peguei essa bola Que isso, cara Tem que entrar no jogo 10 pontinhos 6 pontos de diferença Low post Low post Oh, oh, oh Tá bom Veja lá em cima Tem que entrar no jogo Chegou a hora Chegou a hora de fazer a diferença aqui Não 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 Ai, peguei Peguei Que defesa Individual Bora Acelerou Acelerou Crossover Oh, oh, oh No giro Fake Vai Vou recomeçar aqui Que isso vai dar merda Vou lá dentro Oh, no giro Oh, oh Que cravada bonita Mereceu 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 esse fim de jogada Construiu tudo muito bem 14 pontinhos 8 assistências 8 rebotes Será? Faltou num minutinho aqui Será que vem um triple double? Acho difícil Oh Salse Que jogada 30 segundos Será que Oh, pirulito Pirulito roubado No contra-ataque Não, não, não Não, não Era isso não Calma, calma, calma Meu Deus 56 a 48 Isso aqui Só um milagre Pode salvar aqui O West Virginia Oh Oh 16 pontinhos, né Foi desafiada A vencer jogos E aumentar Sua pontuação Mas Tá fazendo o time Ganhar Será que Oh Que defesa Que defesa Acabou, acabou, acabou 58 a 48 Oh, oh Oh, oh Uh-oh Que de papo 60 a 48 Fora de casa Vitória de Syracuse E uma boa vitória Uma boa vitória Um jogo que Se o menino Não jogou tão bem No placar O time demonstrou Muita força Deficiadamente Jogamos bem Ele entrou no jogo Com seus 8 pontinhos Na reta final do jogo Tá bom Não tá ruim não Rapaziada Acho que eu já falei isso Mais 3 vezes 3 vezes nesse vídeo Mas não esqueçam De seguir o único Link da descrição Que é Do meu novo canal Onde eu vou fazer Streams aí Cobrindo a NBA Quarta-feira Dia 18 Temos a live Do draft Que é a tradição Do canal Vai rolar lá Na Basquete TV Link Na descrição Certo? Vai lá Dá uma moral Que eu tenho certeza Que você vai gostar Porque o que vem por aí Meu amigo O que vem por aí Vocês não vão acreditar Eu tenho certeza Que vocês não vão acreditar Então Live com o Webcam Na quarta-feira Cobrindo NBA Draft A partir das 9 Link na descrição O que vem por aí Que você vai gostar Que você vai gostar Que você vai gostar A couple de perguntas Talk to the players Talk to the players Junior Got a minute Yeah Yeah, let's do it I mean, it's not like You really have a choice Junior, congrats The team's had a nice Stretch of games How do you feel? For sure It feels good to win We've all committed To putting in Extra work And allow us to play Free and confident As a group Now, that said Your numbers Have diminished Personally Is there frustration There and if so How do you overcome it? All I care about Is winning My personal numbers Will always take A backseat today There's a school Of thought in this game That your best player Has to be your best player Every night In order to be a great team Is this a great team And are you the best player? All I can say Is that it's a work In progress Okay, well that said If you want to be The top player in the country Which I assume you do Isn't consistency key? It is And I'll get there But like I said We got the win And that's all that matters Alex Alright, well congrats Thanks for your time, Junior Likewise You are really enjoying this Aren't you? I'm a professional, Junior When you start playing At your potential I'll report that Just as clearly I promise I'm a professional, Junior 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 . . . . . Nope, it ain't . . .